Partiu a cobrança, ela vem fechada, olha a sobra da bola, ela vai entrando! Gol do Flamengo! É dele! É de Douglas Básio, depois da cobrança do escanteio, a bola rebateu e o goleiro ainda salvou, mas o Douglas Básio, oportunista, na hora certa, no lugar certo pra dar o tapinha final na bola. Tocou de joelho pra dentro do gol, Flamengo 1, Mirassol 0! É por isso que eu venho insistindo, que o Douglas Básio tem que ficar mais próximo da área.